Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Antônia Su e esse é mais um Floresta de Urema. Antes da gente começar, vamos fazer nossa oração de praxe, nossa oração inicial, para que a gente tenha um bom papo, posicionando, respirando o fundo. Meu pai criador, minha mãe natureza, poder divino, forças naturais, poder de mamãe de Urema, da forma como possamos compreender. O poder de todos os nossos orixás, guias, mentores e mestres, peço que nos abençoe, nos ampare, nos proteja, nos inspire, para que tenhamos uma boa conversa, que sejamos um pontinho de luz em prol do conhecimento e expansão de consciência. Assim seja, assim será, assim se realize, pois essa é a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, Jurema, Jurema, Jurema. Muita gratidão a todos vocês que estão acompanhando o Flore da Jurema. Muita gratidão aos irmãozinhos da Toque de Axé, o Rodrigo, o Tiago. Muita gratidão à irmãzinha Evelyn, irmãzinha Mariana, que sempre está me ajudando nas gravações. E hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre ayahuasca, a segunda parte do programa falando sobre ayahuasca. Como eu disse a semana passada, ayahuasca tem muitos assuntos, muitas pautas para falarmos. Então, a gente estendeu para o segundo programa, tá bom? Vamos lá. A semana passada eu falei que tinha umas perguntas, né? E que eu ia responder, eu anotei todas as perguntas aqui, para que eu possa responder sem perder. Ainda, explanando as perguntas de uma irmãzinha que fez para mim, ela que fez todas as perguntas, num tom bem, com um olhar bem crítico. E eu acho que ela não sabia o bem que ela estava fazendo para mim, de afiar mesmo as ferramentas e ter esse bate-papo com vocês. Essa foi a pergunta da irmãzinha. Muito bem, todos vocês sabem que eu sou umbandista, sou sacerdotisa de Umbanda, formada há uns três anos, mas tem dez anos que eu estou dentro de um posto, num cargo de mãe pequena de um terreiro. Eu tenho 35 anos, 35 anos de Umbanda, e eu nunca, nunca passou pela minha cabeça de trocar de religião. Nunca passou pela minha cabeça ser de outra religião. A Umbanda me completa no quesito religião. Antes de eu responder sobre isso, vale explanar que religião é algo que une pessoas que têm o mesmo objetivo, ou que pensam parecido, que une pessoas com o mesmo propósito, que une pessoas em prol da fé, mas que tenham a mesma fé, que tenham o mesmo objetivo mesmo. Então, a religião não tem a ver com espiritualidade, a religião tem a ver com afinidade de objetivo, de propagar a fé, de proclamar a sua fé. Então, religião, que tem como palavra, como origem da palavra religar, Então, é uma religação com o seu divino, com a sua fé. Muito se difere do que é a fé propriamente dita, do que é a espiritualidade. A espiritualidade está dentro da Umbanda, está dentro do catolicismo, está dentro dos neopentecostais, está dentro do budismo, está dentro do candomblé, está dentro de todas as outras vertentes religiosas. A Umbanda é mais uma, não melhor e não pior, é mais uma que propaga a fé. Então, eu sou umbandista e em nenhum momento passou pela minha cabeça de trocar de religião. A gente falou também que a Ayahuasca e os rituais ayahuasqueiros não é uma religião, não são uma religião. A Ayahuasca é uma ferramenta, uma medicina da floresta, que faz com que a gente se aproxime do nosso divino e da nossa consciência, através da expansão de consciência. Ou seja, respondendo essa pergunta, eu não quis trocar minha religião. Eu quis usar uma outra ferramenta para ampliar os meus conhecimentos, o meu autoconhecimento, em prol da minha espiritualidade. Eu escolhi como ferramenta para eu aprender, para eu aprender sobre mim, para sim, compreendendo mais sobre mim, eu compreendo ainda mais sobre o meu irmão. Então, a Umbanda, ela continua sendo a minha religião e muito provavelmente será a minha religião para o resto da minha vida, aqui nesse plano. E depois também, acredito eu. E a Ayahuasca e todos esses rituais que eu pratico e frequento, são ferramentas, ela trabalha como ferramenta para eu me conhecer. Então, eu fui em busca do ritual exatamente por conta desse chamado de autoconhecimento. A Umbanda traz isso, o autoconhecimento através da espiritualidade. Porém, eu achei necessário estudar sobre e eu me apaixonei pelas possibilidades que a Ayahuasca poderia me trazer e me trouxeram muitas possibilidades, me fizeram, me fez enxergar tudo o que eu já via com uma ótica diferente. A Ayahuasca trouxe a explicação de quem eu era, assim como as ervas trouxeram a explicação de quem eu era. Para algumas pessoas eu já contei essa história, que quando eu entrei a primeira vez num curso de ervas, há quase seis anos atrás, que o mestre Adriano começou a falar, ele falava de uma forma que condizia com o que eu realmente vivia. Era uma explicação para a minha infância, era uma explicação para a forma como eu via o mundo, era uma explicação para eu mesma, para quem eu era. Assim como a Ayahuasca, quando eu consagrei pela primeira vez, veio tudo muito claro para mim, as coisas eram muito claras e eu questionei a força, que é o estado que a gente fica com expansão de consciência, a espiritualidade fala com a gente. E eu questionei a força e falei assim, mas por que eu entendo tudo isso dessa forma? E para mim, isso ficou muito claro que a Ayahuasca, ela traz tudo o que a gente está, tudo o que a gente carrega dentro de si. Não traz nada externo, ela faz com que a gente aprenda a trabalhar o que a gente tem dentro de si, nossas emoções, nossos pensamentos, a nossa espiritualidade, compreender um pouco melhor a espiritualidade. Então, em nenhum momento eu quis trocar de religião. Eu só quis buscar uma ferramenta, como eu disse, muitos irmãozinhos buscam outros tipos de ferramentas, como yoga, como meditação, esporte. Eu busquei, além do esporte, busquei a disciplina da Ayahuasca, o autoconhecimento da Ayahuasca, porque requer uma disciplina muito grande para você não entrar no fanatismo. Eu vejo muitos irmãozinhos que consagram a Ayahuasca há muito tempo, ou há pouco tempo, e ele tem aquele encantamento com as cores e cor, e visões, e mirações, e sons, e se encantam de uma forma muito perigosa, porque a Ayahuasca, como todo ritual espiritual, não religioso, mas como todo ritual espiritual, ela te traz o encantamento inicial, que pode ser uma armadilha, se você não continuar com os peizinhos no chão, por conta do fanatismo mesmo. Então, há de se ter muito cuidado com isso, com toda a vertente espiritual, todas as religiões, e com a Ayahuasca não é diferente. O que se difere da Ayahuasca para o daime é exatamente essa doutrina religiosa. O daime, o santo daime, é uma vertente religiosa, é uma doutrina religiosa. Então, eu não sou daimista, eu sou ayahuasqueira, e eu busco rituais para autoconhecimento, para eu aprender a me conhecer, aprender os meus limites, enxergar os meus monstros e meus anjos, os meus potenciais, trabalhar esses potenciais, trabalhar as minhas fraquezas, para que eu seja um ser humano melhor. A Umbanda traz tudo isso, os guias também ensinam isso, mas eu quis fazer a minha parte, e a minha parte eu achei por melhor em busca do autoconhecimento, que ajuda muito nos meus trabalhos de Umbanda. Uma outra coisa, eu nunca consagrei a Ayahuasca para abrir uma gíria de Umbanda. Então, eu deixo isso muito claro, não que eu julgue ou que eu ache errado, mas a Umbanda, para mim, é a minha religião, e eu não toco Umbandain. Eu troco, eu toco Umbanda. Então, quando eu tenho um ritual de Ayahuasca, é separado completamente da Umbanda. Ah, mas como que funciona? Os guias se aproximam? Você pode incorporar num ritual de Ayahuasca? Pode, mas é completamente diferente. Sem o filtro da religião. A espiritualidade é muito sábia, é muito inteligente, a força é muito inteligente, muito sábia, é professora. E na hora que você consagra o chá, que você expande a consciência, faz com que você se aproxime dos seus guias, obviamente. Agora, se você vai trazer ele para o seu campo, para você incorporar, tem alguns rituais que isso é permitido, nos meus rituais que a gente faz aqui, isso a gente não desenha dessa forma, a gente prefere que não haja incorporação. Isso pode acontecer em alguns rituais. Quem já incorporou com chá, com Ayahuasca, percebe que não tem o filtro da religião Umbanda. Não tem o filtro da religião Candomblé. É só você, com o seu guia, com a sua espiritualidade, sem filtro de língua. Tá bom? Então eu não troquei de religião, eu não contestei nenhum ensinamento da Umbanda, eu não contestei nenhum ensinamento dos meus guias, dos guias que porventura eu já tenha conversado, já tenha me dado orientação. Eu simplesmente busquei mais uma ferramenta para que eu possa melhorar como ser humano. É exatamente isso. Continuando as perguntas, eu já ouvi relatos de que pessoas achariam que não iam conseguir mais exercer sua espiritualidade sem o uso do mesmo. O que você me diz sobre isso? Foi o que eu falei. Há ali um encantamento com o chá. A maioria das pessoas tem mirações com o chá, com a ayahuasca. Que são a parte inicial do ritual, acontecem ali as mirações. E às vezes essas mirações são muito lindas, algumas nem tanto, mas a maioria das pessoas relatam que tem mirações bem bonitas. Então as pessoas se encantam com isso e se tornam, não diria dependente fisicamente, mas dependente do psicológico, de que quer estar nesses rituais exatamente para ter as mirações. E esquece o mais importante, que são os ensinamentos que a ayahuasca traz. A ayahuasca, de novo, falando, ela é professora, ela é mestra, é uma planta mestra, são plantas mestras. Então, o que acontece é que muitas pessoas se tornam dependentes, porque é muito mais fácil você incorporar dentro de um ritual com a ayahuasca, que você está com a expansão de consciência, você está vendo o que você acredita. Por exemplo, quando você está num ritual de ayahuasca, você consegue ver o lado espiritual. Quando a gente está num trabalho de umbanda, a gente não vê esse lado espiritual, a gente só confia. Então as pessoas, o São Tomés da vida, precisa ver para crer, quando na verdade isso não é crença. Dentro da espiritualidade, dentro da fé, dentro das religiões, o que você precisa é acreditar. Você confiar. Apenas confiar faz com que aquilo dele tenha força. Então, requer muita disciplina. Foi o que eu falei no programa passado, que eu falei que nem todo mundo, a ayahuasca é para todos, mas nem todo mundo é para a ayahuasca. Por quê? Por causa disso. Porque você precisa ter uma disciplina maior. Quando você conhece alguma coisa, faz com que você tenha um pouco mais de responsabilidade com aquela coisa, correto? Com a ayahuasca não é diferente. Quando você conhece o que a ayahuasca te traz, o que a ayahuasca te coloca em sintonia com a sua espiritualidade, você tem que ter disciplina, que você também precisa caminhar sozinho, que você precisa continuar o seu trabalho dentro da Umbanda, do seu desenvolvimento. Mesmo que você tenha ali 20 anos de Umbanda, você ainda está em desenvolvimento. Nós estamos em desenvolvimento o tempo todo. Não importa se você é pai de santo, mãe de santo, se você é sacerdotisa, se você é formado com babalaô, não sei das quantas, não te impede e não te mune de aprender, a não ser que você já ache que você já sabe. Você só não aprende o que você acha que sabe. Então, a ayahuasca, ela faz isso, faz com que você conheça, conheça, mas requer da sua parte ter disciplina, de entendimento, que cada coisa é uma coisa, cada coisa está no seu quadrado. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma, e as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que são meus amigos, as pessoas que seguem esse caminho junto comigo, eu não tenho nenhuma dificuldade de desenvolver, porque, tanto que os meninos que trabalham junto comigo, que seguem o mesmo caminho que eu, eu falo bastante, olha, precisa de disciplina. É um sentido que a gente trabalha muito nos nossos trabalhos. É a disciplina. Então, independente se você está dentro da Umbanda, ou se você está dentro do Candomblé, ou se você está dentro de outra vertente religiosa, você precisa de disciplina. A ayahuasca também te traz esse conceito. O que acontece, irmãos, é que muitas pessoas, a gente está falando de pessoas, então muitas pessoas pensam de forma diferente, e está tudo certo. Eu não tenho dificuldade nenhuma de disciplinar isso, e não tive nenhuma dificuldade com relação a entender que a Umbanda é a Umbanda, que os meus guias são meus guias, que eles fazem um favor de trabalhar comigo, de me ajudar a evoluir, e que a Umbanda continua, paralelamente com o meu trabalho da ayahuasca. Tá bom? Continuando. Eu ouvi dizer também que pessoas entraram numa viagem alucinógena, tão grande que tentaram se matar. Então, vamos lá. Primeiro a gente ouve dizer muita coisa. E partindo lá do nosso princípio, do primeiro programa que a gente fez com relação a ervas, eu falei assim, gente, tirem do vocabulário de vocês a frase dizem que, ouvir dizer. Por quê? Porque as pessoas falam o que elas querem. Como que uma pessoa... É que nem quando fala de Umbanda. Como que uma pessoa que não está dentro da religião pode falar algo que acontece dentro da religião? Não pode, irmãos. Não posso. É a mesma coisa. Eu não posso falar o que acontece dentro de um candomblé, de uma casa de candomblé, porque eu não vencio. Eu tenho a teoria. E todas as teorias que eu leio, eu tomo muito cuidado para expressar a minha opinião, porque eu não sei, eu não conheço, eu não vivencio. A mesma coisa são rituais. Como que você pode dizer algo se você nunca consagrou o chá? Você nunca participou de um trabalho com a Ayahuasca? Você nunca entrou na força? Você nunca participou? Você nunca sabe o amor que a Ayahuasca te traz. Um amor não só para você, mas para o mundo, para o universo, para todos os seres da natureza. Como a gente tem sorte? Então, eu acredito que muitas pessoas tenham problemas psicológicos tão graves que deveriam ser... É tanto que quando a gente faz um trabalho com a Ayahuasca, a gente faz uma anamnese da pessoa para ver se ela tem as mínimas condições de lidar com a força, de olhar para dentro e ter coragem de vivenciar. Porque o grande desafio não é o dia do ritual. O grande desafio é pós-ritual. O grande desafio é quando você sai de dentro de um ritual com uma elevação de vibração tão grande e o mundo continua o mesmo. O mundo continua da mesma forma, as pessoas pensam da mesma forma, e você lidar com isso com amor. Esse é o grande desafio. Então, eu acredito que muitas pessoas tenham essa dificuldade de lidar com o mundo aqui fora, com o mundo, entre aspas, bem grande, o mundo real. Porque o real, para mim, é o espiritual. O real, para mim, é onde eu posso ser eu mesma. Aqui fora, no cotidiano, a gente tem que vestir muitas armaduras. A gente veste a armadura de filho, de mãe, de pai, de trabalhador, de umbandista. Veste a armadura de amigo. Já quando você está com a expansão expandida, você é você. Então, lidar com você mesmo é um desafio. Então, tem pessoas que, porventura, tem alguns distúrbios psicológicos, ou até mesmo psiquiátricos, que não deveriam tomar a Ayahuasca. E outra coisa, o apoio, o acolhimento do dirigente do trabalho, pós a consagração, é muito importante. As informações que são dadas antes, durante, e depois de um ritual, são muito importantes. Porque quando você sabe que tudo ali é natural, você tira o peso daquilo. Agora, você fica lidando sozinho com uma situação, pode te desequilibrar, e pode você entrar ali numa vibe não tão boa. Então, eu nunca vi nenhum caso de suicídio, eu nunca, eu estudei pessoas sérias, eu li coisas sérias. Mesmo alguns casos que foram veiculados na televisão, nos jornais, que atribuíram a morte de algumas pessoas, eu só conheço um caso. atribuíram a prática a tomar a Ayahuasca, eu acho que tem um fundo ali psicológico, um problema que já existia, e que, infelizmente, não foi possível reverter. Eu, de verdade, eu não acredito que tenha sido por conta da Ayahuasca. A Ayahuasca, ela só te dá o que você pode carregar, só te dá o que você consegue lidar. Se não é o momento, não vai vir para você informação que você não consegue lidar. Então, tudo que traz para você um ritual de Ayahuasca é completamente digerível, é completamente lidável. Então, você consegue lidar com aquilo. Mas, algumas vezes, você vai precisar de mais esforço, de mais disciplina, mas, é possível. Então, o que eu acredito é que algumas pessoas realmente não podem tomar Ayahuasca, porque elas não conseguiriam lidar, elas não conseguem lidar com consigo mesmo. Mas, isso está isolado para pessoas que têm problemas realmente psiquiátricos, alguns problemas psicológicos graves, que, aí, eu acredito que merecem uma anamnese antes, uma seriedade do dirigente ao vetar ou não a participação desse irmãozinho no ritual. E, a última pergunta, é, quem disse e colocou o chá e o rapé como parte integrante dos rituais de Umbanda? Vocês já sabem a resposta, porque eu já tenho falado sobre isso há algum tempo, nos dois problemas que a gente falou, na conversa que a gente teve, não existe isso. Ninguém colocou o chá como integrante da Umbanda, não existe isso. Não é obrigatório, não tem, não tem isso, não existe isso. o que existe são sacerdotes de Umbanda ou praticantes da Umbanda que consagram paralelamente o chá ou o rapé em paralelo para autoconhecimento e para a expansão de consciência como ferramenta. O que existe também são vertentes dentro da ayahuasca que são chamados Umbandaime ou tem alguns outros nomes derivados da ayahuasca que tem como vertente religiosa. Aí é outra coisa, aí é outra vertente. Existe ali a junção da Umbanda com a doutrina do Daime. Não é a Umbanda que a gente pratica. A Umbanda que a gente pratica não tem nada a ver com Umbandaime. A gente pratica Umbanda. Dentro da Umbanda não se faz necessário, não se faz muito menos obrigatório a consagração do chá para que você desenvolva ali um trabalho de Umbanda. então o chá e o rapé não são parte integrantes da Umbanda. O que são partes integrantes da Umbanda? Nossos guias, nossos mentores, nossa vela acesa, nossa defumação, esses são os elementos da Umbanda. A consagração do chá fica em paralelo, não é uma obrigação, não é uma parte integrante da Umbanda. Entendido? Então eu espero que com essa conversa a gente tenha explanado as dúvidas de vocês. Mandem dúvidas, eu sei que vai surgir bastante dúvida com relação a E-Alaska, estou à disposição para responder, o que eu não souber a gente vai em busca. Como eu disse, eu pesquiso há mais de 5 anos, mais ou menos uns 6 anos e consagro o chá há 3 anos. há quase 3 anos. Então a gente está aprendendo e a gente pode aprender junto. Muita gratidão, muita gratidão, muita gratidão pelo papo, muita gratidão por perguntarem e por favor mandem perguntas, será de muita valia para a gente continuar fazendo os programas para que respondam suas dúvidas. Muita gratidão, 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 gratidão. Que papai de céu abençoe vocês, que mamãe Jurema abençoe vocês, que a rainha da floresta abençoe vocês. Gratidão, 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 Jurema, Jurema. Jurema. Jurema.